E nesse terceiro bloco nós vamos falar sobre tradicionalismo. Vou conversar agora com o Nando Farinha. Ele é produtor e leiloeiro rural. Boa tarde, Nando. Gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre o trágico típico do gaúcho. Bem, a bota e a bombacha, na verdade, eu tenho orgulho e o prazer de usar quase que diariamente. Até porque nós trabalhamos direto com o campo, vamos para o campo quase todos os dias, e a bota e a bombacha é usada normalmente. Claro que, nesse momento, já piochado mais para as questões da Semana Farroupilha, pronto para um assado, se eu chegar num CTG, onde sou convidado a participar de um almoço, de um jantar, nós temos que estar com a bota, a bombacha, o cinto, a faca, para cortar o assado, o lenço no pescoço e o chapéu. Nós temos as piochas, também aquela piocha, essa piocha que eu acabei de falar, para andar a pé. Nós temos a piocha para montar cavalo. Aí vem também a espora, o tirador, também a gente usa, e o poncho, o pala, porque de repente sabe como é que é, o gaúcho está no campo, se armou o tempo, vem a chuva, tem o poncho, ou nos arreios, na mala de garupa, e a espora, quando necessário, não é para usar, se o gaúcho está bem a cavalo, se o cavalo é bueno, não precisa da espora. Mas vá que precise, tem o auxílio da espora. Também o rebem, que é o mango, o fiador, o relho, que fazem parte também das piochas do gaúcho. Sobre a cor do lenço, o que ele representa? Olha, o lenço, ele, as questões políticas, na época, as revoluções, as peleias, né? Eu mesmo estou com o lenço branco, o lenço branco, o lenço dos chimangos. Mas não é por uma questão de ser chimango ou ser maragato. Hoje, graças a Deus, nós vivemos todos em paz, né? Em paz com todos, aqui no Rio Grande, no Brasil, com o Uruguai, com a Argentina, enfim, temos o maior prazer e hoje uma das coisas bonitas, lindas que nós temos é exatamente esse convívio de brasileiros, de gaúchos que somos, com os hermanos. E essa questão do lenço, lógico, que tem uma história, né? Então o lenço hoje é livre, é tranquilo. Antigamente tinha, sim, as questões políticas. O lenço, o amarelo, o verde, o vermelho, o branco, tudo tinha um porquê, né? Ele pertencia a determinado grupo, exatamente, e era identificado pelas cores do lenço. Muito obrigada pela participação. E o Jornal da Campanha fica por aqui. Nós voltamos amanhã, logo depois do Nativo Esportes. Tenha uma ótima tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri